Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Parece que você já começou sem mim. É isso mesmo. Pony, eu vou quando puder. Vai com calma, bitch. Aí, tô mandando uma foto dos caminhões de propaganda da Marquesa. Desculpa te fazer olhar pra cara dela. Mais um motivo pra destruir tudo. Eu já tô por aqui de ouvir essas propagandas de merda desde que o Castilho assumiu. Vote geral, Dani. Vê se não mexe no banco. Tá na posição perfeita pra mim. Graças, graças. Nunca segurou uma arma antes? A Maria tá sentindo na pele o que é seis. É agora que a mensagem vai chegar nela. Tá ali. Você tinha que ver a cara da Marquesa pegando fome. Que inveja. E a fábrica de rumo? Já atacou ela? Tô indo fazer isso agora. Mete bronca, Dani. Merda. Uma câmera. Bele. Atirator. Oficial, tenho que tomar cuidado. Tenta chamar reforços agora. 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 Cabum. Tenta chamar reforços agora. 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 Com coragem, camarada! Com coragem, camarada! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença agora! Vamos juntos! Vamos! Entendido! Com licença! Ok! Com licença! Em CDC! Com licença! Aifa! Com licença! Agora não! Com licença! Com licença! Esquipto! Não sou aneh! Me peguei! Esquipto! Esquipto! Decumpro! Que diabos! Eles são cochidos! Esquipto! É ouvido! Não! Vamos! Vamos aí! Ele posicionado! Ele! Detendido! Avançando! Vamos! Vamos! É passivo! Continua a pressionar! Residindo! Sextra, se infelme! Não! Não! Vamos! Essa foi por você, Dany. Ah, essa eu quero ver. Considere a destruída, Thalia. Entra aí, garoto. 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 Tô na estátua. Atirar nela não vai adiantar. Vou ter que dar um jeito de explodir a coisa toda. Você vai ter que ser criativa, guerrilheira. Sim. Sim. E aí, garoto. 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 E aí, garoto.